Aquela porta caprichada, sussurrada no pé do ouvido Dá para a cara só com a costela, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade, sou ela que sabe, dois a gente pega e você perde mais Na hora do prazer, Katsuka se insatisface Então segura via rebola, então vem na continuação Penetra, 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 penetração Minha pera, vai socando direto, vai tá me saindo do teu bucetão Oi, patroa do gira, olha só como ela fica É bola na pica Aquece-se no pau bandida É bola na pica Aquece-se no pau bandida É bola na pica Aquece-se no pau bandida HLB Esse é o DJJLB Esse é o DJJLB Você não vai esquecer E o DJJLB